Agora a gente vai falar de Série B, as notícias do Vitória. Já sabemos, tem uma disputa boa no ataque do Vitória, né? Marcelo Nicasio, William, Elton e o técnico Paulo César Carpigiani tá ajeitando esse time aí, agora ganhou mais uma boa opção. Veja só. A imagem foi forte. Há quase dois meses, no jogo contra o Goiás, o atacante Dinei saiu machucado de campo. Desde então, ainda não tinha treinado com o grupo. O que voltou a acontecer essa semana. Pra ele, um sentimento especial. A sensação é a melhor possível, né? Acho que vai fazer dois meses aí que tô parado, né? Fica bastante ansioso pra voltar, acho que o importante é que a equipe tá bem. Se voltar com a equipe bem, acho que facilita mais, né? Passa a ser mais uma opção, mas tudo precisa ser feito com calma. O retorno vai ser devagar. Comecei a treinar um pouco com bola agora, a parte física. Ter um pouco de tranquilidade. O time tá bem também, acho que não tá precisando um pouco de mim, não. Ele sabe que também não pode demorar muito. O ataque do Vitória está bem concorrido. Desde a saída de Neto Baiana, a camisa 9 passou por Marcelo Nicásio. Agora está com o William, que ainda ganhou a companhia de Elton. Todos fazendo gols. A equipe tá num bom momento e a parte ofensiva também, acho que tem jogadores de alto nível aí que já jogaram vários clubes aí. Com certeza vieram pra ajudar. O William tá em boa fase, chegou e não estranhou. O Elton também, tem o Nicásio. Acho que quem ganha com tudo isso é o Vitória.